Olá, bom dia para você. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O IPCA 15, considerado uma prévia da inflação oficial, perdeu força agora em setembro. Vamos ver os números aqui no telão. A taxa em setembro ficou em 0,23%, abaixo da registrada em agosto, que foi de 0,45%. É a menor taxa para o mês de setembro desde 2009, quando esse índice chegou a 0,19%. No acumulado do ano, a inflação está em 5,9%. A atualização das leis trabalhistas vai ficar para o segundo semestre de 2017. Foi o que afirmou o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, depois de participar de encontro com especialistas para discutir a retomada do crescimento do país e as relações de trabalho. Segundo o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, o esforço político do governo está agora por conta da reforma da Previdência e da aprovação da proposta de emenda constitucional que limita o crescimento dos gastos públicos. Nesse primeiro momento, nós precisamos resolver a questão do déficit fiscal. A atualização da legislação trabalhista também é uma necessidade e uma realidade. Mas tem que ser uma coisa de cada vez. O ministro disse que o governo não vai propor aumento da jornada de 44 horas semanais, nem da diária de 8 horas, como padrão nas relações de emprego. O governo destacou também que qualquer proposta de reforma vai surgir do diálogo com trabalhadores e empregadores e que ninguém vai ser pego de surpresa. O governo está construindo um texto com a participação dos trabalhadores e dos empregadores no sentido de que esses três eixos que norteiam a atualização da legislação trabalhista é segurança jurídica, criar oportunidade de ocupação com renda para todos e consolidar direitos. Nem um direito do trabalhador sofre ameaça. Os direitos dos trabalhadores serão aprimorados. Não há risco do trabalhador perder direito. E um novo modelo de ensino médio no país vai ser lançado hoje pelo presidente Michel Temer. João Pedro Neto traz os detalhes ao vivo para a gente do Palácio do Planalto. Oi, João Pedro. Oi, Renata. Exatamente. O presidente Michel Temer já está de volta ao Brasil depois dessa viagem de quatro dias aos Estados Unidos, onde participou da Assembleia Geral das Nações Unidas e teve uma série de outros compromissos. E em seu primeiro compromisso oficial nesse retorno, Michel Temer lança hoje a reformulação, reestruturação do ensino médio do país. O governo vai anunciar, portanto, uma série de mudanças nessa etapa do ensino, que, de acordo com o Ministério da Educação, tinha, no ano passado, mais de 6 milhões e 700 mil estudantes matriculados. E essa fase do ensino que tem, segundo o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, a pior situação, o pior resultado na comparação com as outras etapas do ensino fundamental. Portanto, essas mudanças vão ser anunciadas por meio de uma medida provisória e um dos pontos centrais é que o governo quer priorizar, quer flexibilizar o currículo do ensino médio. Foi o que explicou a secretária executiva do Ministério da Educação, Maria Helena de Castro. Vamos ouvi-la. O primeiro ano, o segundo ano e o terceiro ano do ensino médio é igual para todos no Brasil e ninguém está aprendendo nada, o currículo é monótono, é pesado, é enciclopédico, academicista, não tem a ver com o mundo real dos alunos, com nada disso. Então, o que é ideal para o ensino médio? É você ter pelo menos a metade do ensino médio dedicado àquilo que é comum para a formação geral do aluno. Então, nós vamos lá definir o que todo aluno brasileiro de ensino médio deve aprender em língua portuguesa, matemática, língua estrangeira, inglês, conhecimentos gerais em história, geografia, filosofia, né? Enfim, aquilo que é comum. E a segunda metade do ensino médio, a flexibilização do sistema, de tal modo que os alunos possam ter diferentes oportunidades e caminhos para optar. Bom, então, como explicou a secretária executiva do MEC, Maria Helena de Castro, além de uma parte comum a todos os alunos do ensino médio, na segunda metade do ensino médio, viria, portanto, a flexibilização, quando os estudantes poderão optar pela área de conhecimento de sua preferência, a área de educação profissional, ou ainda escolher fazer um curso técnico integrado. O governo também quer aumentar o número de horas dos alunos dentro de sala de aula, estimulando a educação em tempo integral. É importante destacar, Renata, que essas medidas, elas não vão valer para este ano, passam a valer em 2017, portanto, por exemplo, o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio de 2016, está mantido sem nenhuma alteração. Voltamos com você. Bom lembrar também, João Pedro, que a NBR vai transmitir ao vivo essa cerimônia às 15 horas, direto do Palácio do Planalto. Obrigada pelas suas informações, João Pedro. Quem faz tratamento de demência causada pelo Alzheimer no Sistema Único de Saúde conta agora com mais um medicamento de graça. A decisão de incorporar a rivastigmina na forma de adesivo que é aplicado na pele saiu nesta quinta-feira. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. E você continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.